A CIDADE NO BRASIL Poderia, se eu não tivesse brincando com ele Mas você está brincando com o ursinho, não está brincando com o caminhão É claro que eu estou, o caminhão veio levar o ursinho para o médico, não está vendo? Então eu posso brincar com o avião? Não, o avião é meu Mas você não está brincando com ele? Então o avião vem pousar no meio do campo Isso não é justo, eu também quero ter os meus brinquedos, porque eu não tenho nenhum brinquedo Sua bobinha, você é um brinquedo Onde é que já se viu um brinquedo ter brinquedos? Pois vou ter Ah, que foi? Aposto que a vovó disse que a gente está certo E que um brinquedo não pode ter brinquedos, não é? Não, seus bobinhos, ela mandou vocês escolherem alguns brinquedos para dar para mim E agora? Não é, Dona Benta? E aí? Estou esperando E agora? Quais brinquedos que a gente vai dar para Emília? Esse? Não, esse não É um dos meus brinquedos preferidos Esse? Não Esse? É, pode ser Mas eu gosto tanto desse peão Pedrinho, a gente tem que dar algum brinquedo para Emília A vovó mandou Emília, vem pegar seus brinquedos Eba, onde eles estão? Eu escolhi um brinquedo que eu acho muito legal O que é isso? Um apito Eu sei, mas o que eu vou fazer com um apito? Ai, você pode ser juíza quando a gente for jogar bola Agora o meu Um dado Não é legal? Calma, ainda tem mais um O mais legal de todos Carimbos? O que eu vou fazer com carimbos? Ah, várias coisas Você pode decorar seu diário Mas eu nem tenho um diário Mais um motivo para você começar um Querido diário Hoje a Narizinho e o Pedrinho me deram brinquedos muito legais Não Vocês não vão me enganar Eu quero brinquedos de verdade Mas Emília Por que vocês não me dão aquela bola? Porque aquela bola é minha O que? Peraí, essa bola é minha? Não, não É minha Tá vendo? Vocês nem sabem de quem é É minha Tenho certeza Não Eu tenho certeza que é minha Não sei de quem era Mas agora é minha Emília, quer largar a minha bola? Não é sua É minha Tudo bem Então vou pegar o trenzinho pra mim Não, o trenzinho é meu Que, 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 como? Você sabe muito bem que o trenzinho é meu Não é Que solução é esta, gente? A Emília pegou minha bola Não, 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 não Acredito nesse É meu Lude cada vez, por favor Não, não, não Acredito É meu Eu não acredito que estão brigando por causa disso É melhor resolverem essa briga, hein? E decidirem de quem são os brinquedos Senão eu vou guardar todos eles e vão ficar sem nenhum Mas como é que a gente vai decidir de quem são os brinquedos? Eu tenho uma ideia A gente podia carimbar os brinquedos Cada um carimba os seus E aí pra saber de quem é o brinquedo É só olhar o carimbo Ótima ideia, Emília Assim não vai ter mais briga Está resolvido? É, eu gostei Eu também O que foi? Esse brinquedo é meu Não, não, é meu Mas todos os brinquedos estão com o seu carimbo Pois é, agora todos os brinquedos são meus E se vocês quiserem brincar com os meus brinquedos Vão ter que pedir pra mim Ah é? Então é melhor você levar os seus brinquedos pra outro lugar Porque o quarto é meu Tá bom, então vou levar os meus brinquedos pra sala Não, não, a sala também é minha Desde quando a sala é sua? A sala tá no sítio e o sítio é meu O sítio não é seu, é da dona Benta Mas ela é minha avó, então o sítio é meu E você pode ir tirando os seus brinquedos do meu sítio Aí, então tira o sítio do meu planeta E desde quando o planeta é seu? Desde agora Então, se você me dá licença Vou brincar com os meus brinquedos lá na sala Ei, não, não, não Você não pode colocar a mão aí A porta é minha A porta pode ser sua Mas a maçaneta é minha Não, se quiser pisar aí Vai ter que pedir pra mim Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu tô exausta, eu não aguento mais Nem eu O que você tá fazendo? Eu tô carimbando o ar Agora vocês não podem mais respirar sem pedir pra mim O que está acontecendo aí? O que é isso? Narizinho, Pedrinho, Emília Eu avisei Se vocês não sabem dividir os brinquedos Vão ficar sem nenhum E eu só vou devolver Quando o sítio estiver limpinho outra vez Entenderam? Ah 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 O que é isso? Pronto, Dona Benta! Muito bem, crianças. O sítio nunca esteve tão limpinho. Agora vocês podem pegar os seus brinquedos. Eu até tinha esquecido dos brinquedos. Eu também. Tá. Nossa. 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 Tchau.